Eu preciso dizer só para vocês que o Géssimo foi a pessoa que alertou o país para o fato de que Manaus estava vivendo uma catástrofe sanitária. Géssimo, qual é a situação hoje? Bom dia para você, bem-vindo, obrigado por nos atender de novo. Bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes do canal. E a situação continua bastante crítica, muito preocupante. A diferença é que, nesse momento, o governador e as autoridades sanitárias voltam a minimizar a gravidade da epidemia e começam a largar vários balões de ensaios junto a deputados estaduais governistas, apoiadores da classe empresarial e de outros formadores de opinião, forçando o retorno das atividades não essenciais. No momento em que você tem dezenas de mortes acontecendo por Covid-19, no momento em que você ainda tem hospitais lotados e em pleno colapso, Fábio. Isso é algo gravíssimo e sem paralelo na história da saúde pública brasileira. Você não tem relato na história recente da saúde pública brasileira de uma cidade por mais de 30 dias com sua rede pública hospitalar colapsada, sem nenhuma solução. E o pior, Fábio, como nós alertamos desde dezembro, antes mesmo de ser identificada essa nova variante, esse problema de Manaus poderia se dispersar pelo Brasil. Por quê? Porque Manaus é uma das grandes capitais, uma das grandes regiões metropolitanas do Brasil que está em contato permanente, não apenas com outras capitais da região norte, mas com cidades tipo São Paulo e Fortaleza. E agora o que a gente está vendo é isso, um caos de Manaus que se espalha pelo Brasil e coloca São Paulo em alerta máximo devido a essa nova e ameaçadora variante, a famosa EU, que tem gerado tanto transtorno, tem gerado tanta preocupação e, acima de tudo, mortes completamente desnecessárias, Fábio. Gézen, ontem eu li um documento que você mandou. O que é esse documento? O que trata aquilo ali? O que você acha que é preciso que o mundo fique atento ao que está acontecendo em Manaus ainda? Olha, esse relatório, na verdade, é um boletim epidemiológico que eu tenho emitido desde agosto de 2020, quando nós detectamos os primeiros sinais da segunda onda de contagem de mortalidade por Covid e foram ignorados esses alertas, um atrás do outro. E esse é mais um alerta em que nós fazemos, nós recuperamos os acontecimentos recentes da segunda onda e terminamos esse alerta falando um pouco sobre a importância da vacinação em massa racional do Brasil. Esse é o grande enfoque desse material. Nós estamos chamando a atenção da opinião pública nacional e tentando transformar isso num texto que chega a repórteres de diversos países para que o Brasil comece a fazer o uso racional das poucas doses de Covid-19. O Brasil precisa direcionar o uso dessas doses que nós temos para situações mais críticas, para situações mais complicadas como a de Manaus. Nós recomendamos isso, inclusive, em vários programas ao vivo, em dezembro de 2020, de que Manaus só poderia sair dessa situação com uma vacinação em massa. Se Manaus tivesse iniciado, se o Ministério da Saúde, melhor dizendo, o Programa Nacional de Imunização, tivesse iniciado essa vacinação em massa por Manaus, provavelmente, Fábio, nós nem estaríamos falando de algo tão grave, de algo tão alastrado como nós estamos vendo, não só em Manaus, não só na região norte, mas agora no restante do Brasil. Eu quero lembrar que nesse documento nós fazemos questão de deixar claro que boa parte desses acontecimentos eram todos previsíveis.